Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar uma coisa pra vocês, do qual eu tô muito ansiosa pra abrir. Gente, há um tempinho atrás, uma inscrita mandou... Nossa, tá muito ruim. Uma inscrita mandou, né, mensagem pra mim no Instagram, pedindo o meu endereço, que ela queria me mandar algo. E, gente, já fiquei ansiosa. Imagina, a pessoa vira pra mim e fala assim, ah, eu vou te mandar algo. Ela já fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser, o que vai ser? Aí, ontem, bateram aqui no portão, e aí eu não pensei que fossem eles, e tava ocupada. E aí, eu não fui. Quando o Kelvin foi lá, já tinha ido embora e viu que era o correio. E eu falei, nossa, meu Deus, era a entrega. Aí, hoje, gente, vim era entregar. E olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. E, gente, pesado. E, gente, tô muito feliz, muito feliz e doida pra abrir esse trem. Mas, antes disso, quero pedir pra você, se inscreva no canal, se não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo, porque merece o seu like. E, bora lá, né, gente? Vamos descobrir o que que é isso aqui. Porque eu tô muito curiosa. E, bora lá, gente, quem me mandou essa encomenda aqui, vou já aqui mostrar pra vocês, foi a Rosa Maria Marques. Então, Rosa, muito, muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo especial pra você. E vamos abrir essa encomenda, gente, porque eu não me aguento. E agora, amor? Ai, eu tô tão ansiosa. E tá pesada. O Kelvin já sabe o que que é. E eu acho que eu tô mais ansiosa por causa disso. Eu li no papel que veio aí dizendo o que que era. Mas eu não contei, não. Mostrando o meu endereço aqui, amor. Ah, o endereço. Ai, meu Deus, é um pano. É um pano, amor? Gosto de pano. Tô vendo o pano. Olha lá. Olha. Olha. Olha o pano da mesa, amor. Quem acordou aí? Gabelão. Vamos ver aqui? Hum, tá cheiroso, hein? Nossa. Ai, que cheirinho bom. Nossa, gente, olha que lindo. Vou botar na minha mesa. Não sei se é de botar na mesa, mas já vou botar na mesa. Ó. E lavar a roupa. Que isso? Ai, eu acho que é uma coxina. É. É coxininha pra botar embaixo da pilha. Ai, que gracinha, meu Deus. Rapaz. Olha, isso aqui é uma coxina mesmo. Cortinona. Olha. Essa é grande. Gente, é uma cortinona. Ó o outro lado. Nossa, dá pra colocar no quarto. Porque ela é divididinha. Nossa, que cheiro gostoso, gente. Parece que mandou lavar. Ai, meu Deus. Que lavadinha. Ó a carta. Menino, ganhou uma carta. Ó. Gente, foi... Nós vamos abrir, não. Foi a primeira carta que eu ganhei. Foi a Beatriz, ó. A gente vai ler ela, porque eu sei que eu vou chorar. Olha. Me salva vidas. Panos de prato. Panos de prato. Nossa, gente. Que graça. Nossa, amor. Isso aqui. Não, tem uma princesa aí. Nossa, que coisa mais linda. Duas princesas. E a Isabela já pegou o da vaca aqui. E esse aqui? Esse aí é um girassol. Não seja vítima das dificuldades. Tenta ultrapassá-las. Ai, meu Deus. Ó, gente. Eu fico tão bem com essas coisas. A vaquinha, pai? Ó, a vaquinha com o rapaz ali. Frutinhas. Ó, a Barbie. Ó, a frosa. Olha a Isabela. Ó, isso aqui. É a frosa. É a frosa, hein? Vou dar um travesseiro e vai ter a frosa, hein? Meu Deus, gente. Que tanto de coisa. Isso aí, amor. O que que é? A faca, mãe. Um presente do outro presente? O que que é? Eu sei o que que é. O que que é? Não pode dizer, não. Olha, rapaz. Isso é um controle de Playstation. Para o Isaac. Ó, para o Isaac. Já tem uma carta pro Isaac. Oh, meu Deus. O Isaac vai ficar demais com esse trem. Olha, o que que tem mais aí? Para o Isaac. De assinado Tia Rosa. Ó, Tia Rosa. Rapaz. Meu Deus do céu. Não, amor. Não, não. Não, já sabe o que que é. Deixa pro Isaac abrir. Eu não sei. E o que que é que tem aqui? Aqui é o videogame. É? É. É sério? É, oi. Ah. Mas mostra depois de embalo. Tu acha que ia mandar só o controle, amor? Olha. Gente do céu. Ela mandou o videogame. Eu não tô acreditando nisso, não. Pega, amor. Calma aí. É porque tá a pontinha bem aqui, ó. Essa aí. Olha aí. Play 2. E Ravei até com o jogo. Isaac vai gostar. Agora tem que guardar de novo. Pra ele abrir. Não acredito nisso. Amor, videogame. O videogame é muito caro. Videogame. Quem quer dar. Quem não quer, arruma de escova. Isso aí, amor. Que que é isso? Que que é isso? Isso aí é um negócio pra tu. Ai, deixa eu botar aqui. Cadê a faca? Ai, eu tô com medo. O aniversário da Isabela tá chegando. Ó, o Isaac já ganhou o presente. Meu Deus, tá chegando. Rápido. Minha bebida tá chegando. Tá chegando. Tá, o seu tá chegando. Ai, eu tô vendo aqui. É um negócio de café, será? Eu tô vendo chá. Chá? Hum. Tô vendo que tá vendo aqui. O que que é, amor? É uma chaleira. É elétrica. Ó. Chaleira elétrica. Vamos abrir? Vamos abrir tudo. Amor, não tá acreditando nisso. Guarda faca, amor. Guarda faca. Meu Deus, que é chique. A parrinha é grande, hein? Olha. Aí tem aqui, ó, o bichinho aqui. Vai esquentar. Bota aqui. É pra chá, né? Ó, dá pra... Dá pra fazer o café, né? Também bota aí dentro. 80, 80, 90, 100 graus. Ó, vai ficar quentinha. Ai, meu Deus. Amor, nunca mais toma um café frio agora. Nem chá. Gente. Isso aí é da mamãe. É a cartinha da mamãe. Eu também a cartinha. Eu vou chorar. Chora não, amor. Ih, rapaz, é uma cartinha grande. Curitiba, 23 de fevereiro de 2024. Olá, querida Beatriz. Estou lhe enviando este humilde presentinho. Humilde. Olha só ela. E outro para o Isaac. Vai ficar faltando o da Isabela. Mais breve eu mandarei. Gosto muito do canal. Acompanhe o canal desde que você morava no Piauí. Sei que tem passado por alguns momentos delicados. Mas creia que Deus está com você. E com a sua família. Que Deus te abençoe sempre. E o melhor pra nós. Um forte abraço. Deus te abençoe e lhe proteja sempre. Você e sua família. Assinado. Rosa Marques. Ai, gente. Olha que gracinha. Ali, ó. Corra bonita. Isabela gostou da florzinha ali. E assim, né, gente. Eu agradeço de coração pra você, Rosa. E eu fico, assim, muito feliz, sabe? Porque vocês, assim, por mais que vê a nossa vida, né? Mas vocês ainda vê muito pouco. E tem dias que dá vontade de desistir. Tem dias que são tantas críticas, são tantas coisas ruins que as pessoas veem na gente, que muitas das vezes a gente pensa assim, desistir. Cada um seguir a sua vida, né? Que eu vou arrumar um trabalho, arrumar meu trabalho, as crianças ficarem numa escola, numa babá. E a gente viver uma vida normal, como todas as outras pessoas vivem. Porque parece que, tipo, as pessoas querem isso da gente. E acho que não tem um dia que eu falei por quê, viu? Eu falei assim, eu acho que eu vou desistir do canal. Porque, tipo, no canal, eu tento criar forças, né? Pra poder motivar as pessoas a fazer. Mesmo com o meu problema de saúde, eu mostro que eu consigo fazer. Eu faço muito mais além do que aquilo que eu daria conta. Mostro também nos meus dias difíceis que eu não dou conta e o que me ajuda. Mas, tipo, tem dias que eu não encontro isso. Tem dias que eu não vejo um comentário bom das pessoas. E muitas das vezes dá vontade de desistir, né? E são por essas pessoas aqui que muitas das vezes a gente não desiste. E não é porque ela me mandou alguma coisa, né? Que, ah, é porque ela tá ganhando alguma coisa e ela diz isso. Mas não, gente. Tantas pessoas me mandam mensagem lá no Instagram. E eu já falei várias vezes que lá no Instagram sou eu que respondo. Todas as pessoas. E muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram e me motivam a continuar. Muitas pessoas vão lá e dizem pra mim que tá encontrando motivação no meu canal de fazer um canal. Muitas pessoas dizem que tomam a iniciativa de procurar o tratamento através do canal, através do que eu falei, do meu relato de saúde. E muitas pessoas falam pra mim que se alega com a minha família, que vê a minha família como a família de vocês. Então, assim, é por essas pessoas que a gente não desiste. Por mais que muitas das vezes tudo ao seu redor coopere pra você desistir, você não desiste. Porque você vê que você tá fazendo um bom trabalho. Seja pra uma pessoa sequer. Seja pra uma pessoa. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, né? Pelas pessoas que amam a nossa família. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida, Rosa. Não esperava, nesse dia de hoje, receber isso. E eu vou falar pra você que os meus dias têm sido muito difíceis. Muito difíceis. Só Deus e eu sabe o que eu tenho passado ultimamente. E receber tudo isso. Deixar eu muito feliz. Muito feliz. Eu acho que fazia muito tempo que eu não ria tanto. E eu tenho certeza que o Isaac vai amar. Gente, eu não acredito que ela mandou um videogame. Amor, é sério. Eu acho que eu tô tão acostumada das pessoas dar, assim, coisas simples, sabe? Que, tipo... Videogame. É um videogame. E uma chaleira. E uma chaleira, gente. Não, eu não vou pesquisar quanto a uma chaleira. Mas, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Deus multiplique na sua vida. Muito obrigada por acompanhar a nossa família. Obrigada por fazer parte de todos os momentos com a gente. Os momentos bons, os momentos difíceis. Os momentos de choro. Mas, eu vou esperar depois o Isaac chegar da escola. Pra poder mostrar pra ele o que ele ganhou. E ele vai ler a carta dele junto com vocês. Então, vou parar por aqui pra gente esperar o Isaac. Gente, acabamos de chegar em casa. Vamos lá buscar o Isaac. Vamos resolver algumas coisinhas. E falando pro Isaac que tinha uma surpresa em casa. O Isaac tava doido pra vir embora. E agora, o Isaac vai abrir. Pra descobrir o que que tem pra ele. Vai, Isaac. Já vi que tem uma coisa aqui. Tem uma carta pra você. Mas, você vai ler por último. Lê por último. Tá bom. Mãe, o que que é isso? Pega com cuidado. Vai. Eu não acredito. Eu não acredito que eu tô vendo. Não. Um controle. Nunca teve um controle, hein, Isaac. Vai, abre o outro. Eu vou ter que abrir bem delicado. Bota aí. Mãe, acho que isso aqui é... Vai, abre. Tá bom, né? Deixa eu deixar aqui. O que que tem aqui dentro? Já esperou tanto ficar enrolando de manhã. E abre um papel aqui. Está colado aqui. Cuidado. Vou abrir delicadamente. Mãe, isso aqui vem naquele... Papel bolha. Papel bolha. Plástico bolha. Ai. Ó, o que que tá escrito aqui. Para o Isaac da... Assinado. Tia Rosa. Não conheço, não. Agora, Rafael, é seu. Abre aí. É dente, é dente. Mãe, não acredito. É dente. Aqui, eu vou chorar, mãe. Aqui, eu vou chorar. Olha, o que que tem aqui. Um videogame. É o que eu sempre quis. Vamos testar, mãe? Um videogame seu. Só pra mim. E aí, o que que você achou? Eu gostei muito. Olha aqui. Foi a melhor coisa que eu já tive na minha vida. Ela tem até um controle aqui, ó. Um jogo aqui, ó. Vamos testar? Vamos testar? Agora, lê a carta. Isaac. Fala alto. É que eu não tô entendendo muito bem, não. Esse... Videogame é para... Era do meu filho, Gabriel. Ele não estava usando. Acho que o Isaac vai gostar. Beijos, Isaac. Assinado, tia? Tia Rosa. E aí, o que que você tem pra falar pra ela? Eu amei muito. É uma coisa que eu nunca tive. A única coisa que eu já tive foi o videogame do pai. Mas eu sempre quis um desse. Eu nunca recebi uma coisa igual essa. Muito obrigada. Ficou feliz? Fiquei muito demais. Agora é só testar, hein? Uhum. E jogar. Acho que eu vou testar agora. Agora mesmo. Não tô perdendo nem tempo aqui. E bom, gente. É isso. O Isaac tava muito ansioso pra poder chegar aqui em casa. Porque eu falei pra ele... Eu falei pra ele que tinha aqui uma surpresa pra ele em casa. E ele queria, queria chegar em casa. E como vocês viram, gente. O Isaac amou. Amou, literalmente. Não que imaginou, hein, Isaac? Seria uma coisa dessa? Uhum. Não que imaginei. Uma coisa tão boa. E bom, gente. É isso. Muito, muito obrigada a cada um de vocês pelo carinho pela nossa família. E é cada um de vocês, gente. Não é só porque a gente ganhou alguma coisa. Mas obrigada pelo carinho que vocês têm pela nossa família. E, Rosa, muito, muito obrigada. Não tem como a gente pagar pra você o que você fez pela gente. Mas deu sim. E muito obrigada pelo carinho, pelo Isaac. Obrigada pelo carinho pela nossa família. E pode ter certeza que eu vou zelar muito de tudo que você me deu. Isaac vai cuidar bastante do videogame. Uhum. Isaac vai cuidar. E mãe, essa aqui foi a melhor coisa que eu já recebi no mundo. No mundo? Uhum. E é isso. Muito, muito obrigada. Isabela, eu assisti muito. É. Então, muito obrigada, Rosa. Novamente, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vem cá, Isaac. Mandar um beijo pro pessoal. Fala. Um beijo. Um beijo pra todos vocês. Gostou do presente? Gostei. Foi muito. Legal. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada por fazer o meu filho muito feliz. Mais do que ele já é. Que o Isaac, graças a Deus, é uma criança que é feliz com tudo. Qualquer coisa que você der pra ele, ele fica feliz. Né? Uhum. Até se for ruim, até se for bom, pelo menos é uma coisa que eu ganhei. Com certeza. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.